Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui, e hoje eu vou trazer um negócio que pode ajudar muita gente. Tem muita gente que me pede indicação com uma certa frequência de mouse, mouse sem fio. Geralmente eles chegam falando assim, Pinch, tem um mouse sem fio aí pra indicar, de preferência com um cupomzinho de desconto maroto. Geralmente eu dou ou essa aqui, o G305, pra mãos menores, ou o G703, pra mãos um pouco maiores. Claro, existem opções também lá na China, tem o Deluxe M800, mas no geral isso aqui. Quando o cara compra aquela lista que eu fiz, um daqueles mouses, né, da lista que eu fiz de mouses com fio, às vezes as pessoas reclamam do incômodo que é o fio no mousepad, ou o fio atrapalhando o movimento do mouse, apesar de muitos desses mouses mais novos já terem uma preocupação com os cabos. Os cabos são bem mais leves, bem mais flexíveis, mas ainda assim, muitas vezes, as pessoas ainda reclamam que o cabo atrapalha. Seja quando elas, tem gente que organiza de três formas, que eu observo o mouse, lá pro mousepad. Uma delas é, utiliza aquele organizador de fios que já vem no próprio mouse, estica até o tamanho que ela quer na mesa dela, enrola, ou deixa em cima da mesa mesmo, e o restante ela vai lá e conecta no PC, ou joga lá pra trás. Às vezes, nesse jogar lá pra trás, fica pesando o mouse, quando você solta, ele tende a querer subir. Quando a pessoa não faz isso, quando não tem um organizador de cabo, tem gente que só pega o fio, conecta lá atrás, e o resto joga pra trás da mesa, aí fica aquela barriga, assim, de cabo lá atrás, às vezes também puxa. Tem gente que só enrola um pouco, e deixa em cima da mesa pra não ficar essa barriga, mas às vezes, o próprio fio ali, ela esbarra e atrapalha o movimento. Existe um dispositivo que soluciona isso, que é esse mouse band-e. Aqui no Brasil, a referência em FPS é o nosso professor Girafallen. O Girafallen tem diversos produtos pra atender no FPS. Eu não acho que ele tá fazendo algo de errado, ele tá tentando popularizar o FPS no Brasil. Com produtos que eu não vejo até hoje, nenhum produto da marca Fallen Gear que seja ruim. Eu acho que ele tá tentando ir muito mais na linha do... Olha, se você quiser algo que você não vai ter dúvida de que é algo bom, pode pegar um produto Fallen Gear. O preço é que muitas vezes não tá legal. Eu acho que se a proposta dele for popularizar de fato o FPS no país, talvez ele deva criar umas subdivisões dentro dos produtos que ele oferece, com custo inferior. E aí eu não tô falando especificamente do produto da Fallen, que eu acho caro você comprar um negócio desse por R$99. Vamos ver se tem outros aqui. Mouse Band, deve ter, né? A questão é que é um negócio caro, pra você simplesmente segurar o cabo aqui. Eu vou mostrar funcionando e não deixar que nada disso aconteça. Você pode ver aqui, ó, que nós temos R$64,00. Esse aqui já tá bem interessante o preço, bem próximo do que eu paguei. Mas, ó, R$99,00 o da Fallen. R$39,00 também tá interessante. R$154,00, ó, um da Razer, outro aqui da Fallen, ó, Tucano, Glorious, R$150,00. Então, é um objeto caro. Esse aqui R$390,00, olha só, porque tem o RGB. Então, fica uma faixa de preço que eu entendo quando qualquer pessoa chega e questiona assim, peraí, esse negócio serve pra que mesmo? Isso, presta, vale a pena ter um negócio desse. Eu entendo essa pergunta e depois de começar a usar um, eu também entendo porque que as pessoas que tem não voltam a utilizar o mouse sem esse negócio, o mouse com fio. Então, beleza. Eu tava nessa dúvida e imaginei que muitas pessoas estavam nessa dúvida. Esse negócio serve pra alguma coisa? Realmente ajuda? Então, eu vou logar aqui na minha conta e vou mostrar pra vocês um que eu achei lá na China, que até tô vendo ali no site da Kabum, uma opção que não é ruim não, viu? Então, fica claro já aí que eu não tô querendo empurrar especificamente o que eu comprei, não. Mas, testa. É legal. Eu comprei esse aqui, ó, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Saiu por R$34,00, mas acho que ele é mais barato. Acho que ele é R$29,00. R$33,00. Não, tá esse preço mesmo. Ainda tem o envio. Então, nesse caso aqui, vale mais a pena pegar esse da OX. Esse aqui. Tem que ver se tem o frete aí pra você, né? Veja direitinho, porque esse aqui tem esses R$5,00 aqui de frete. Eu peguei esse daqui. Bem simples, eu vou mostrar pra vocês. E aqui, já dá pra ver bem como funciona. Quem não conhece, eu vou mostrar como funciona. Muita gente já deve ter visto, né? Já deve conhecer. E aqui, acabou a dificuldade, ó. Onde quer que você mova o mouse, o fio não vai te atrapalhar. Então, é como se o mouse band, ele funciona pra que você utilize um mouse com fio, como se ele não tivesse fio. Porque em nenhum momento você vai sentir o fio. Entendeu? A ideia é essa. É como se fosse um mouse sem fio. Você realmente não sente o fio hora nenhuma. Essa é a ideia dele. O fio não, ele não só não te atrapalha, como ele desaparece no uso. E aí, é legal. Sim, eu confirmo que é legal. Eu achava que era um negócio inútil, mas hoje em dia eu acho legal. Preço por preço. Tem esse aqui na Kabunda OX. Muito parecido. Eu comprei esse aqui. Vocês podem ver aqui também, ó. Nessa barra aqui, ó. Que é um produto que não gera nenhum tipo de comissão. É só uma indicação mesmo, porque eu considero vocês como amigos, né? E sempre que eu encontro alguma coisa legal, com preço interessante, ou que vai ajudar aí na tua vida, eu sempre procuro indicar, independente de eu estar ganhando algo com isso ou não. Se você quiser ajudar o canal, fica à vontade. Se não, tá tranquilo também. Eu me sinto bem ajudando as pessoas. E observe, ó. A diferença desse. Pro... Pro GFallen. Vamos ver aqui. Pro Fallen Eco, de R$99. Se você realmente achou que existe. Nada contra o professor, viu? Mas... Pra mim é praticamente a mesma coisa, cara. Tá? Então, pega aí um desse, por exemplo, pra testar. Deixa eu ver se tem algum mais barato que esse no Brasil. Preço crescente. Não, esse é o mais baratinho. Pega esse pra testar. Coloca aí no teu mouse. Depois me fala o que você achou. E a outra coisa que eu observo, que aqui no Brasil, é uma coisa que já tá bem mais barata. E tá acontecendo uma coisa, eu acho que vai acontecer com o passar do tempo. Que há muito tempo atrás eu indicava cabos de celular, carregamento diferenciados, né? Cabos blindados, cabos trançados em nylon, cabos com reforço nas pontas. E na época muita gente falava assim, pô, mas é meio caro, né? E com o passar do tempo, as pessoas já não acham mais esses cabos caros. Eles têm um preço superior a um cabo simples. Um cabo que vem no seu telefone pra carregar. Mas compensa. Hoje em dia as pessoas já tem essa mentalidade. Esse cabo aqui é um pouquinho mais caro, mas ele tem um acabamento melhor. Tem uma durabilidade muito superior. Então vale a pena pagar um pouquinho a mais por ele. Eu observo que nos cabos de rede, deu uma barateada e ao mesmo tempo uma banalizada. Tá se vendendo o cabo de rede hoje em dia, Cat5e, Cat6, dessa forma aqui, já crimpado ou não. Por um preço bem barato. Só que, quando você vai olhar, muitas vezes, a descrição dos cabos não tem sequer uma marca. Não é um Furukawa, não é uma marca boa de cabos. É bem genérico. E isso tem efeitos, sim, na qualidade da sua rede, na durabilidade. Vocês podem ver aqui, ó, que eu não tô vendo nessa lista aqui, pelo menos, nenhum, que tenha, vamos ver esse aqui, Cat6, 99, que tenha a marca. Compre cabos 100% cobre. Então, esse vendedor aqui, ele já tem o cuidado de falar sobre o cuidado que você deve ter ao comprar cabos, né? Então, ó, esse aqui é um cabo 15 metros, 99 reais, com bobina, pam, 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 crimpado. Legal. Ele fala aqui, ó, beleza. Esse aqui, ó, primeira linha, Soho Furukawa. Esse aqui é um dos poucos cabos que tem no Mercado Livre, que tem qualidade. Dá pra comprar. 15 metros, Furukawa. Show. E o cara tá utilizando também conectores, pelo visto, bons. Mas, vamos voltar lá pra China. Lá na China, a gente tá achando cabos ali era 15 metros, né? Vou colocar aqui. Ele tá pedindo 99, 15 metros. Aqui, a gente tem um cabo Cat7, 10 metros, dá 21. Agora, observa, pessoal, o acabamento desses cabos aqui. É muito diferenciado. Então, o mesmo ponto que eu trouxe há muito tempo atrás, e muito tempo eu falo anos, viu? No começo do canal sobre cabos. Existem cabos vendidos na China, que tem uma qualidade muito superior até mesmo a esses cabos aqui vendidos no Brasil com um pouco mais de qualidade como esse, que são mais raros. Então, eu peguei esse cabo aqui pra mostrar pra vocês, ó. 21. Eu peguei especificamente esse aqui. O flat. Interessante pra caramba, porque aqui na minha casa, como não é um lugar que eu pretendo cuidar, porque eu vou mudar, a casa tá muito ruim, eu passo alguns cabos por fora. não passo por dentro das caixas de passagem, eu passo os cabos por fora. Só que sempre que acontece de alguém, principalmente faxineira, abrir e fechar a porta sem cuidado, às vezes o cabo fica esmagado. O cabo no formato normal, esse aqui, que nem é assim, né? Vamos pegar aqui o normal, assim. Acontece da porta esmagar o cabo. Esses cabos, muitas vezes, são resistentes. Eles aguentam até um certo tempo, até uma quantidade de portas dobrando e amassando eles. Mas com esse tipo de cabo aqui, ó, eu não tenho mais esse tipo de problema. Até tem uma foto aqui, ó, perceba. Porque você coloca ele embaixo da porta ou do lado, assim, vira, acabou o problema. A porta fecha sem esmagar o bichinho e ele dura uma eternidade. eu vou mostrar aí pra vocês no unboxing que eu fiz só pra vocês terem uma ideia da qualidade do cabo do cabo em si e essa parte aqui do conector, ó, que geralmente quando a galera crimpa, a galera não é tão cuidadosa, depende muito da pessoa que crimpa. Você geralmente paga pra crimpar, né? A maioria das pessoas paga pra crimpar. Mas nem sempre sai um negócio bem feitinho aqui com acabamento. Muitas vezes vem só a capa mesmo de plástico. A pessoa não coloca nem essa tampinha aqui, ó. que aqui não tá mostrando legal. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Esse aqui, ó, tá até dizendo que ele coloca a tampinha, tá vendo? Às vezes não coloca nem essa tampinha de plástico aqui que ajuda essa parte aqui a permanecer no lugar, não sair do lugar. Essa capinha aqui. Mas isso aqui é bem diferenciado, pessoal. Bem diferenciado mesmo. Vocês vão ver aí e essa parte do conector também. O negócio chega e brilha. Isso aqui, ó. Não essa parte aqui que é em metal também resiste muito mais. Essa parte aqui dos conectores, ó, dá pra você ver que o contato vai ser total. Ó que legal, pessoal. E aqui, ó, o que eu falei a qualidade do conector que eles utilizam. Olha só isso aqui. A qualidade do protetor, do conector, do plásticozinho aqui, ó. Negócio bem feito demais, né? E aqui, ó, vocês podem ver que o cabo é bem protegido. Aqui, ó, galera. Vou soltar aqui só pra vocês verem, ó. Então isso aqui você passa por debaixo da porta, ó. Sem problema nenhum. 21 para audiovisual, cat set, FTP. Então vou deixar essas duas indicações aí. O mouse band, se você quiser comprar. Esse negocinho aqui funciona muito bem. Realmente é legal ter se você tem um mouse com fio. E o cabo de rede da 21, que é uma marca que fabrica cabos de todos os tipos. HDMI, DVI, DisplayPort, com a qualidade absurda. Vale a pena pegar assim. Eu acho que eu peguei esse aqui de 1,5 ou 1 metro. Que era o suficiente pra o que eu precisava. Que era de onde o roteador fica até o meu PC. O cabo de rede que vem geralmente é meio metrinho ou 1 metro no máximo. Acho que é meio metro o que vem nos roteadores. E aí eu queria um pouquinho maior. Eu peguei de 1,5 R$25, frete grátis, filé. Então eu tô dando essa indicação aí pra você também. Isso aqui vai durar uma eternidade. E é uma qualidade muito, mas muito superior a que é vendida no Brasil. Espero que você tenha gostado. Lembra de deixar o like. Aí eu mesmo esqueço de deixar o like quando a pessoa não lembra. Então eu tô lembrando você aí. Um abração e tchau, tchau.